E quem acha que ciência não é coisa para criança é porque não conhece as cientistas mais jovens do Brasil. As irmãs Beatriz e Isabela Toaça compartilham curiosidades científicas e experimentos nas redes sociais e ainda desenvolvem um projeto que leva conhecimento a alunos da periferia. E elas estiveram aqui em Brasília, onde participaram da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que chegou ao fim ontem. Popularizar a ciência e torná-la acessível para todos, além de fomentar o desejo de fazer parte desse universo, deve começar na escola. Pensando nesse público, a Semana Nacional de Ciência chega na sua 19ª edição. Durante o evento, visitamos o stand da dupla Big Bang. Beatriz e Isabela vieram de São Paulo para compartilhar a experiência de ser cientista. Vou colocar o corante. Corante. Um pouquinho, né? Aí agora eu vou colocar o bicarbonato de sorte. E você pode fazê-la de duas formas. Uma colocando detergente e outra não colocando detergente. O jeito de fazer vai ser o mesmo. Isso acontece porque o detergente prende as moléculas de gás carbônico. Como ele está preso, ele não consegue sair tão rápido como se não tivesse detergente. A mãe da dupla conta que o trajeto até o título de mais jovens cientistas do país começou pelas redes sociais. Elas começaram a divulgar ciência, elas têm um projeto social. E por meio desse projeto social, o pessoal da Academia Brasileira de Jovens Cientistas, que é uma academia vinculada à Unicamp, USP e outras faculdades federais do Brasil, entraram em contato comigo e pediram se podiam apoiar esse trabalho das meninas, convidando a participar da academia. Então elas são as mais jovens cientistas do Brasil porque elas são as únicas cadastradas. Tem outras crianças cadastradas como membros de uma academia universitária, só que elas são as mais novas. O céu não é o limite para a dupla que visitou a NASA. E detalhes da visita na agência espacial foi toda postada nos canais e redes sociais da Big Bang. O que é chegar numa agência espacial? Nossa, é lindo. É enorme, enorme, imenso. Você nem sabe se você vai ali, vai cá. São mais de 100 estandes onde o público experimenta a ciência colocando a mão na massa. Uma grande festa da ciência. A finalidade aqui é despertar vocações para a área de safety e tecnológica, principalmente nas crianças, nos jovens estudantes, para que eles queiram ser cientistas, médicos, engenheiros, se motivem a estudar e mostrar para o cidadão comum, ou seja, os pais que vão acompanhar, que ciência não é um gasto. Ciência é um investimento necessário para o país. Eles acabaram de ver, desde a construção de Brasília, a importância da energia. E fica aqui a dica das nossas cientistas. Aprenda com os erros, a ciência muda vidas e transforma o futuro.